A Morte do Professor Zakharov Qual será o motivo? A menos que Zakharov o traísse como seus outros colegas fizeram. A doutora Filatova, por exemplo. Filatova estava do lado do Petrov. Ela está apaixonada. Não estava pensando direito. Ai, caralho. Mas que porra é aquela? Ai, carneça defumada, porra! Se segura! Você está de sacanagem! Estou sendo somente na área. Próxima parada. Estou sendo... Stock? Não dá tempo para tirar um cochilo, Stock. Levanta a bunda daí e se proteja. Fala o que Seixenove disse. Tá, é comum. Devagar. Ok, ok. O camarada Molotov está vindo para cá, para o VVC. Abaixa! O camarada Seixenove quer que você vá lá agora e inicie uma simulação de emergência. Entendeu? Aqui essa porra. Tá bom, beleza. Mais alguma coisa? Verdade. O camarada Seixenove me pediu para te entregar isso aqui. Isso vai ser bem útil. Agente P3, você é um soldado. Seu trabalho é me dar cobertura. Tá fazendo o quê? Então me dá cobertura. Hã? Espera, tá indo onde? Seu escroto, churrateiro. Qual que é que eu sei? 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 Obrigado.